Música Cadê a Hany? Aí, toca aqui Hany. Tudo bom? Conta pra mim, como é que surgiu essa ideia de saltar? A minha mãe chamou pra saltar. E você tinha vontade? Tinha vontade. Ah, já tinha? Juntou com a mãe? Cadê a mãe? Aí... Tá lá fora. Ah, tá lá fora. Tá lá fora. Então beleza. Tá amarradona já? Entendeu o treinamento? Vamos lá. Eu sou o Renato, vou levar a Hany. Bora voar. Aí... E aí, Hany. Bora decolar. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. E aí, Hany. Como é que tá o passeio? Ótimo. Bonito visual? Tá tranquila? Mais ou menos? Mais ou menos. Beleza. Chegamos na metade do caminho, tá bom? Pessoal. Bora voar um pouquinho mais. Tô. 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 Vamos lá. Tô. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Parabéns, bem-vindo a São Paulo para o aquedismo Show, garota